O metalúrgico da Mercedes-Benz do Brasil, que trabalhou por seis meses na empresa lá nos Estados Unidos, não conseguiu na justiça trabalhista daqui a isonomia salarial com empregados norte-americanos pelo período que prestou serviços no país. O trabalhador alegou na justiça que os empregados brasileiros eram discriminados e que teria direito à mesma remuneração dos norte-americanos, de US$ 26,44 a hora. Para julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais usou como base a progressão do salário-hora por tempo de serviço, limitado a 24 meses, o que impediria uma equiparação de um empregado recém-chegado a outros que estão na empresa há mais de dois anos. O regional ainda ressaltou que os brasileiros transferidos mantiveram os salários que continuaram a ser depositados no Brasil e passaram a receber diárias e benefícios transporte e moradia. Para o TRT, as situações eram desiguais e, por isso, não haveria isonomia, ainda mais porque era uma transferência temporária. O metalúrgico recorreu ao TST. Na terceira turma, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, destacou a posição do regional de que as diferenças salariais eram baseadas no tempo de serviço, como também funciona no Brasil. Não há prova da discriminação, não há prova e justifica o tratamento diferenciado pela circunstância de haver distância de tempo de serviço, o que a lei brasileira permite. Então, eu não vejo como, sem abrir o processo e agir como juiz de segundo grau, coisa que não podemos fazer e reexaminar a prova, eu não vejo como dar provimento. Os demais ministros acompanharam de forma unânime o relator, negando o recurso do metalúrgico.